Fala aí galera, mais um vídeo do canal do Rinka Gamer e hoje estou trazendo pra vocês o Uncharted 2 Among Thieves Eu não sei falar Thieves, não sei se é T-Ives, T-Ives provavelmente não é, porque isso não existe no inglês Eu acredito que seja Thieves, que eu não lembro exatamente o que é, mas eu acredito que tem a ver com roubar bandido, alguma coisa assim, ladrão Enfim, a continuação do Uncharted, e vamos lá que eu estou muito ansioso para trazer a continuação Porque eu quero trazer a série inteira, que são exatamente 5 jogos, pelo menos eu já estou no segundo, então vamos lá Jogar Ah, legal, parece que vou ter que traduzir na edição A diferença já do gráfico, do 1 para o 2, já deu uma melhorada Mas o 4 é o mais surpreendente, ainda Ih, se ferrou mano Eu sou muito... Eu sou muito mentiroso, cara, eu já zerei, tipo, do 1 ao 4 e estou fingindo que eu nem sei o que aconteceu Na verdade eu não lembro, mas eu... Eu estou, tipo, fingindo que estou me impressionando Eu não lembro exatamente a história desse jogo, mas eu acho que esse é o da Pedra Tinta Mani E... E isso... Deixa eu esperar começar E... Esse início é tipo o tutorial, mas também é o início Esse... Esse início é o tutorial E também É o... A metade da história já O jogo já começa na metade da história Depois... Que o jogo vai... Eu não sei Depois que o jogo... Meu Deus, eu não sei o que fazer E depois o jogo vai mostrar como que aconteceu pra ele chegar até aqui onde ele está Vamos subir, vamos Ah... Tá... Eu acho que ele vai ver o que é pra fazer Aqui na parte de trás, né? Eu não lembro, gente Ele todo ferrado, machucado, consegue escalar ainda O cara é brabo mesmo Isso aqui está meio que relembrando como faz pra jogar, entendeu? Pra pegar os momentos do jogo Pra pegar os momentos do jogo Pra pegar os momentos do jogo A Drake, se eu fosse você eu dava um jeito de subir logo Tá bom Tá bom Nessa velocidade tu tá F errada Eu faço a menor ideia pra onde que eu tenho que ir Tá, já cheio já Nossa, essa câmera tá horrível Tá bom Eu só quero subir pra morrer de hoje Ai... Sobe Ah... Tá no finalzinho já do trem Ah... Tá no finalzinho já do trem Brisei agora Acho que ele tá machucado mesmo Porque ele tá lento pra caramba Parece o Mungyver Agora o trem vai começar a cair descontroladamente Ai vai ter que correr enquanto o trem começa a cair Que é uma coisa bem provável Que talvez eu me lembre um pouco Vai, mas foi Vai, mas foi Agora vai mostrar tudo Pode me pagar um drink? Harry Flynn? Ei! Mas o que você tá fazendo aqui? Tava te procurando, cara É pra ficar honrado ou preocupado? Talvez um pouco dos dois Vem cá Tem um trabalho pra nós Mesmo? Um cliente Quer nos pagar uma boa soma de dinheiro pra adquirir um certo objeto pra ele Beleza, tô escutando Bom... Você não vai gostar de ouvir Você não vai gostar de ouvir Ah, não Não, você tá ficando maluco Sim, só... Me escuta só pelo... Flynn, a gente conhece duas pessoas que morreram tentando roubar algo desse lugar E uma que conseguiu escapar É, por pouco Não dá pra fazer isso sem você, Drake Você foi o único que conseguiu e você, melhor do que ninguém, sabe que é um trabalho pra dois Não, não, não Três na real Certo E falando nisso Lá vem ela A Chloe O protagonista do último Uncharted Nate Drake Nathan Drake Oi, Ellen A Chloe aqui é uma das melhores motoristas da área Ela vai cuidar da gente Imagina Tá bom, olha Já tô com tudo planejado A gente entra pelo esgoto Ah, já começou bem O que nos leva até o pátio De lá a gente sobe pelo muro, corre pelo telhado e cai bem no meio da sala de exposições Melhor impossível E o que poderia valer esse trabalho, você pergunta Hum, não pergunto, mas continua Só isso Uma lamparina É Isso não vale nada? Não entendo A gente também não Por isso a gente veio falar com você Bom, parece que vocês estão trabalhando por um maluco Um colecionador que tem muito tempo e dinheiro pra gastar E aliás, isso não vale nada mesmo Calma aí, tem mais Como é que tá o seu latim do século 13? Que dia que você arrumou isso? Peguei emprestado nos arquivos do maluco Ah Em Trebison, fomos pegos por ladrões Meu pai, Maffeu e eu fomos roubados de nossos maiores tesouros Isso foi escrito por Marco Polo Sim, até aí A gente conseguiu decifrar Infelizmente, o resto não faz sentido Peraí Para que não caíssem mãos erradas Escondi meu grande pesar no mais inesperado dos lugares A luz do grande Khan Abriga o destino dos 13 E o que eu disse? É só bobagem Está falando da frota perdida? Com licença, alguém quer me explicar? Marco Polo vai embora da China Com 600 passageiros e 14 navios Carregados de tesouros de Kublai Khan Ele desembarca na Bérsia um ano e meio depois Só com um navio sobrando e apenas 18 passageiros Ele registrou todos os detalhes da jornada Mas nunca disse o que aconteceu com todos os navios e os passageiros Então em algum lugar por aí tem 13 navios com o tesouro do imperador Esperando para ser descobertos? Sim, e é isso que seu cliente está procurando Olha só essa lâmpada Ela está coberta de uma escrita oriental Deve ter sido um presente de Kublai Khan A luz do grande Khan Abriga o destino dos 13 Marco Polo escondeu alguma coisa nessa lâmpada Alguma coisa que indica o local da frota perdida Então A gente vai passar o cara para trás? Pode crer Com certeza Tá dentro então? Ah, que se dane Não tem como isso dar errado Você disse O jogo vai começar aí mesmo? Não Então Sério? Começa aqui? Não tem como isso Não tem como isso Mas tem como isso Isso aqui dá um tiro em alguém. Tá sempre trancado. Agora cadê um montado pra eu matar só pra completar o tutorial? Se espalhem! Maldito karma! Tá, maqueei. Tá destruído meu filho. Essa câmera não tá ajudando muito não, mas também. Quero saber quando vai voltar pro início do jogo. Que azar hein cara. Olá. Ah bom, quem precisa de preliminares? Agora você vai me dizer o que tá acontecendo. Quer dizer com o Flynn? É, podia ter me avisado. Deixar de ver essa carinha? Em todo caso... Ah, eles já se conheciam já. Foi muito fácil... Encontrar você? É, ser fácil é com você mesmo. Tá com ciúmes. Não vamos esquecer quem deixou quem pra trás. Não dá pra ter ciúmes. Agora espera aí, Claire. Se precisa saber, meu relacionamento com o Flynn é puramente profissional. Mesmo? Na maior parte. Quando eu soube que ele estava na pista certa, pensei que você quisesse ficar por dentro. Bom, qual o plano? Como a gente disse, a gente dá o golpe, encontramos os navios e saímos com o tesouro. Com o Flynn. Eu tô sentindo a falta da Helena no jogo. Depois, ele teve que te dividir por três a bolada e eu e você sumimos juntos dessa vez. Sei. Até lá, ele não pode saber de nós. Ele vai ficar puto. Ele vai ficar bem. Acredite. Tudo bem errado, meu amor. Tudo bem errado, meu amor. Não dá pra sair. Não dá pra sair. Aqui tem uma saída. Até parece, né? Tá. Ai, meu Deus. Que susto. Ah! Ah! Ah... Ah. Ah não, já vou ter que trocar tiro já? Ah, já sabia, sabia! Tô prevendo aqui, tô no início do jogo. Já vou... Ih! Achei. Não sei nem o que é, mas achei. Tem certeza que está preparado? Seria melhor se eu tivesse uma arma. A gente não vai precisar. Só por precaução, sabe como é? Flynn, são só guardas de museu. E a gente já tem a rota deles desenhada. Relaxa. Relaxa? Relaxa? Você já ficou preso numa cadeia turca, amigo? Se a gente for pego, eles nos prendem e jogam a droga da chave fora. Você está sabendo disso, não é? Mais do que você. Bom, você pode até curtir esse tipo de coisa, mas eu não. A gente não pode cometer erros. Sim, e não vamos. Chegamos. Por aqui. Então a gente faz o que se eles mudarem de roda? A gente vai ter que ver na hora. Não dá pra fazer isso dando um jeitinho. Não é jeitinho, é improvisação. Agora tem outro nome? Sim, eu sou adaptável. Adaptável? Mas que babaca. Pronto. Viu o que eu disse? Essa passagem ali vai nos levar direto pro subsolo do museu. É, você avisou mesmo. Você precisa acreditar mais em mim, amigo. Certo. Eu vou seguir por aqui. Tá bom, lembrem-se. A torre é a nossa entrada na exibição. Mas não dá pra se aproximar com as luzes acessas. Já falamos disso. Você tem que cortar a energia na hora em que a gente chegar ao segundo pátio. Eu vou apagar. Vou ficar esperando com uma van no ponto marcado. Você só tem que sumir dali o mais rápido possível. Tudo bem. Certo, chega de papo. Vamos nessa. Chloe. A gente se vê do outro lado. Vou ficar esperando. Cadê a Helena, hein, gente? O que aconteceu? O que aconteceu? Você sabe mesmo aonde está indo? O cordão. O cordão. Cadê o cara? Ah, tá. Ué. O cara. Você não adora como a água deixa o jeans todo encharcado? Grande assunto, hein? Meu Deus. Você não adora como a água deixa o jeans todo encharcado? Como nos bons tempos, né? É. Que bons tempos mesmo? Ô, meu Deus. Vai. Chica a mão e... Ô, vou agredir ele. Vai. Pronto. Sobe, meu filho, vai. Ah, tá de brincadeira comigo. Peraí. Isso não tá certo. Acho que nós pegamos o caminho errado. Ei. Quer apostar que isso nos leva direto pra sala da caldeira? E de lá, nós entramos. Um pé de distância, né? Quê? Um pé de distância. Não entendi. Dá um pezinho. Porra, pezão, né? Olha a altura. A tal escada tá aqui. Lá vai. Valeu. Bom que tem um monte de dinheiro do pé que qualquer um. Tá pronto? Aqui não arrisca, não petisca. Ah, vamos nós. Isso aí. Eu faço a menor ideia pra onde eu vou. Caminho pra cá, pra lá. Acho que é pra cá, né? Suba e alcança a escada. Certo. Tudo bem. Por que que ele falou no rádio? O que é que eu joguei pra você? O que é que eu joguei pra você? O que é que eu joguei pra você? Ai... Bem, não vamos por aqui. Se você quiser manter sua pele. Beleza. Deve ter uma válvula de desligamento em algum lugar. Veja se consegue achar. Já achei já Ah sai da escada pelo amor de deus Aqui eu me penduro Parece quando é especial em bola quando ficar passando um objeto Após entrarmos, é só seguir o plano Entendido? Diz que não sentia falta disso Eu tô aqui, não tô? Eu sei nem pra onde que eu tenho que ir Tô trancada Bem preparado Eu destranco até a nariz trancada Peraí Tem um alarme Isso aqui é novo Ótimo, e agora? Posso desarmar se acharmos a caixa de passagem Deve estar em algum lugar por aqui Isso aqui? Não Não Aqui vai também não Isso 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 deve resolver Beleza, conseguimos Para sair da posição justificando especial em L Para a frente aperte bola Para fazer um ataque furtivo Eu preciso incisar o inimigo Beijo percebido Deve estar em um lugar Deve estar em um lugar de legenda quadrada Pode ficar me empurrando Deve estar em um lugar Deve estar em um lugar Deve estar em um lugar Temos que subir naquela varanda Pronto Aí vai Consegui Tem que ficar de costa Nunca vou pegar esse cara Não vou virar Era pra ser na porrada mesmo Acho que é na Turquia esse museu Museu grandão Que maluco Cadê ele? Cadê esse desgraçado, cara? Ali, ali, ali O cara deixou, mano Eu vou pegar ele Sério Ok Dormiu Isso vai ser mais difícil Cadê o alarme? Ali Não faço a menor ideia de onde vai estar a caixa desse negócio Não faço a menor ideia, mano Pode estar em um milhão de cantos por aí Provavelmente vai estar em algum lugar que eu vou ter que escalar, sei lá Então eu imagino onde vai estar Vai estar Siga o cabo de alimentação Se eu conseguisse ver o cabo Então vamos seguir o cabo de alimentação então Vou voltar lá e vou olhar tudo A edição da alarme Vamos seguir o cabo de alimentação então Vou voltar lá e vou olhar tudo A edição da alarme Vai estar lá em cima Agora que eu vou ver Onde está Agora que eu vou ver Onde está Agora eu já vi onde está Agora eu já vi onde está Agora eu já vi onde está Como que eu vou subir ali? Como que eu vou subir ali? Tem que subir ali É pra lá mesmo que eu tenho que ir Pra onde eu estava Eu tenho que subir aquele telhado e dar uma volta Até porque esse telhado aqui não está aqui De sacanagem Vou botar um telhado aqui Meia à toa Que droga cara Como que eu vou subir lá? Vamos analisar aqui Olha aqui Morri Nossa não morri Eu tenho que subir por aqui mesmo Tem que dar o meu jeito Tem que dar uma de Rambo aqui Caraca Que difícil Não lembrava dessa dificuldade toda Pra subir uma parada Sério Como eu vou chegar ali? Será? É que dá? Ah tá de brincadeira Que eu estou me matando E não fiz isso Nossa Eu acho que na primeira vez que eu joguei Eu fiz a mesma coisa Tem um cara ali em cima Beleza Tá desligado Cara O que é que aquele cara lá se danha? Um Dois Três Conseguiu? Certo Vai Certo 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 Rápido Vai Rápido 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 Tudo bem Rápido 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 Among Thieves E é isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio Valeu